Música Estamos indo agora atrás do Magic Bus no deserto Pra quem assistiu já o filme Into the Wild Que o cara era um aventureiro e tal E que ele achou um ônibus lá no meio do nada no Alasca E morou nele um tempão e morreu lá Aqui nós vamos tentar reproduzir essa historinha E não tem uma localização exata aqui no deserto que tá o ônibus Mas a gente vai tentar localizar Então fica ligado aí que daqui a pouco nós vamos já adentrar as estradas do deserto E vamos pôr o 4x4 para a Sugerar E aí é everybody Olha só galera, estamos indo pra catar o ônibus de sal O ônibus de sal O Magic Bus aqui, o ônibus no meio do Atacama do deserto É, o ônibus abandonado Mas aqui tem umas costelas A gente vai deixar o mapinha bem certinho Mas não recomendamos vim com o carro De vocês, de motorhomem, nem nada E vim com o 4x4 Porque as costelas aqui judia, viu Tremia o carro inteiro Então vamos lá Meu Deus Você é o inacreditável Tá filmando amor 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 Será que a gente achou Será que a gente achou Cadê o ônibus Ali ó Achamos o buzum, mano A gente tem comida ainda Porque tem uma parte linda Aí pessoal Agora a gente vai fazer um vídeo De todo o trajeto do Magic Bus Saindo aqui Fazendo um vídeo ao contrário Saindo do Magic Bus até a estrada Então vocês ficam ligados aí Depois vocês só fazem o inverso Que chega E daí a gente põe a quilometragem Beleza? Acompanha aí E aí E aí E aí E aí Vocês vão pegar A estrada Sentido Lagunas de Baltinache E vão andar Cerca de 7 km 8 km Vão olhar À esquerda Vai ter uma antena Essa antena aqui E daí vocês vão pegar Uma estradinha à esquerda A gente vai deixar A quilometragem bem certinha Aí pra vocês se situarem Beleza? Tchau 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 Olha só Então vocês viram O vídeo aqui do Exatamente da entrada Vocês estão ouvindo o vídeo exatamente da entrada aqui do sentido Lagunas de Baltinache Lá atrás tem uma placa escrito Entrada para Lagunas de Baltinache E ali também tem o portal E aqui tem uma placa escrito Bane Vocês vão entrar e vão andar Vão andar 6.8 km e vão pegar uma entrada à esquerda Depois dessa entrada à esquerda Vocês vão andar mais 7.1 km até encontrar o ônibus Depois de uma certa altura Vocês passam a antena Vocês vão ver uma entrada à esquerda Numa estrada bem fininha Vocês vão andar exatamente no ônibus Vão descer mais um pouquinho e vão andar no ônibus Ah, então é exatamente 7.1 km Vai dar lá bem certinho Isso aí, valeu Espero que tenha ajudado vocês a encontrar o Magic Bus no deserto da Tacama Tchau, tchau 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 Tchau, tchau